Música Olá, pescadores sofrem com a escassez de peixes no Rio Paraíba do Sul em Campos, no Rio de Janeiro. Para garantir o sustento da família, eles são obrigados a pescar em outros lugares. O barco sai com um ou no máximo dois pescadores. A prevenção ao novo coronavírus teve que ser adotada para evitar casos da Covid-19. A Associação de Pescadores da Coroa em Campos, no norte do estado do Rio, tem cerca de 100 associados. Até agora, nenhum deles foi diagnosticado com a doença. Só pode embarcar duas pessoas dentro da embarcação e o espaço que tem já é compatível com a legalidade da lei. Agora começa o período de seca nas regiões norte e noroeste fluminense. O Rio Paraíba do Sul já está com nível baixo e não vai demorar muito para aparecer os bancos de areia. A quantidade de peixes também não é mais a mesma. Apesar de não ser o período do defeso de água doce, encontrar pescado do tamanho ideal está difícil. As espécies mais encontradas no Paraíba do Sul são robalo e tainha. Mas atualmente o pescador só consegue voltar para casa com no máximo 10 quilos de peixe por dia de trabalho. O jeito encontrado por eles é pescar longe de casa. Muitos pescadores profissionais acabam fazendo a chamada venda casada com os pescadores esportivos, para que os peixes sejam utilizados como isca. O restante é comercializado no mercado municipal. Pegou, já tem o compromisso de entregar. E não entrega diretamente para o atravessador revender, mas sim para o bel prazer do seu lazer, para revitalizar sua pesca. Ele serve como isca. Os pescadores artesanais que recebem o seguro defeso durante este período de pandemia do novo coronavírus, também têm direito de receber o auxílio emergencial que está sendo pago pelo governo federal. Segundo o Ministério da Agricultura, o trabalhador pode receber, desde que os dois benefícios não sejam pagos no mesmo mês. A categoria pede que mais políticas públicas sejam implantadas, para ajudar quem ainda sobrevive da pesca. Vamos conferir agora a agenda de leilões. A nossa produção separou os melhores leilões virtuais que ocorrem nesta semana. Anote aí. A nossa primeira dica da agenda de leilões desta semana é o 21º Leilão Virtual Origens do Senepol, que ocorre nesta sexta-feira, dia 17 de julho, às 8h30 da noite. O evento oferta fêmeas e machos da raça Senepol e promete facilidades, como o frete grátis. Achou interessante? Quer saber mais? Então anote o endereço eletrônico que aparece aí na sua tela. Já na próxima segunda-feira, dia 20 de julho, tem o 3º Leilão Virtual Seleção do Campo. Está marcado para as 8h30 da noite. São 160 reprodutores Nelore PO em oferta. Para saber mais informações, você também pode acessar o site do Programa Leilões. O endereço já está aí na sua tela. E para encerrar a nossa agenda, a gente fala agora do leilão virtual Embriões Nova Era e 3G. Também ocorre na segunda-feira, às 8h30 da noite. Serão leiloados embriões das raças Senepol, Nelore, Gir e Girolando. Para conferir todas as informações necessárias, anote o site oficial do evento. O endereço já aparece aí na tela. Você sabia que consegue assistir a gente ao vivo pelo YouTube? É só acessar youtube.com.br Ou então aproxime a câmera do seu celular nesse QR Code que aparece aí na tela da TV que ele te redireciona para o nosso canal. E não se esqueça de se inscrever para conferir o conteúdo exclusivo. Nós vamos agora para a Inglaterra. Por lá, também tem agricultor sentindo os impactos da pandemia do coronavírus. Um produtor que trabalha com o plantio de trufas teve que se desfazer de uma produção avaliada em 200 mil reais por não ter compradores. Um produtor de trufas negras, um tipo de fungo muito usado na alta gastronomia, teve que se desfazer de uma safra valiosa. A colheita deste ano encalhou por causa da pandemia. Os restaurantes de luxo que compravam o produto desistiram do investimento, já que muitos não voltaram a abrir as portas. O fazendeiro tinha colhido 100 quilos do fungo raro de alto valor e deixou de faturar cerca de 200 mil reais. O jeito, então, foi doar as trufas para os amigos e outros moradores da cidade e tosse por dias melhores. Você viu recentemente aqui no Record News Rural sobre um tipo de plástico que protege e aumenta a durabilidade das frutas. Mas olha só que interessante. Em Goiânia, pesquisadores criaram um spray que também prolonga a vida de frutas, verduras e legumes. O produto é feito a partir de óleos vegetais e inibe a perda de água, o surgimento de fungos e bactérias. No mercado do Zé, são muitos cuidados para que frutas, verduras e folhagens não sejam perdidas. O transporte lá do produtor aqui para nós. Nós trazemos ele em caminhão refrigerado. Chegando aqui, eles são guardados também em câmera refrigerada, evitando de estar nesse calor da nossa região aqui, que é muito grande. Para evitar que produtos estraguem desde a colheita no campo, passando pelo supermercado até a casa do consumidor, um químico e um biólogo de Goiás criaram um spray à base de óleos vegetais orgânicos que fazem com que frutas, legumes e verduras durem pelo menos 21 dias. Essas fotos mostram a diferença. A laranja e o limão que não receberam o produto e os que receberam. Esse produto vai formar uma nanopelícula na superfície da fruta, onde essa nanopelícula vai protegê-la contra ações externas, como exposição à luz, propagação de micro-organismos, exposição ao oxigênio, difusão de água de dentro da fruta para o meio externo. As pequenas partículas do produto são capazes de cobrir uma fruta por completo e evitar que ela elimine água e também que fungos e bactérias se proliferem. O spray foi desenvolvido em parceria com uma empresa suíça e é pioneiro aqui no Brasil. É um produto super acessível. A ideia é exatamente você conseguir atingir toda a cadeia produtiva, desde o fazendeiro que precisa transportar esse material até a dona de casa que quer aumentar o tempo de vida de prateleira dos produtos que ela compra. Seria econômica. As coisas estão muito difíceis, muito caros, né? Ainda estragam muito. As exportações de ovos fecharam o mês de junho em queda, quase 38% menor que os números obtidos em maio. As cotações dos ovos subiram em todas as regiões produtoras. Segundo informações do CPEA, devido ao período de início de mês, a demanda por ovos aumentou e, além disso, as temperaturas mais baixas em boa parte das praças vêm limitando a oferta de ovos, uma vez que tendem a diminuir a produção das poedeiras. Já as exportações fecharam em baixa no mês passado. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, o Brasil embarcou pouco mais de 115 toneladas de ovos em junho, 37,7% menor que o volume registrado em maio e 67,4% abaixo do observado em junho de 2019. E olha, falando em produção de ovos, a gente vai lá para o interior de Goiás conhecer um pouco mais sobre o funcionamento de um galinheiro. Pode até parecer um trabalho simples, mas cuidar das galinhas para ter um bom ovo caipira não é tarefa fácil não, viu? Vamos direto para o galinheiro do seu Humberto, que tem excelente produção de ovos caipiras. Ô, seu Humberto, o senhor tem um horário específico para fazer essa recolhida? Tem, o horário de coleta dos ovos é antes do meio-dia e por volta de 17 horas. Aí a gente faz a colhida dos ovos. E não pode atrasar não, ó. Se atrasar, acontece isso daqui, ó. Vim até pegar aqui. Esse aqui, quem conhece de ovo, quem conhece de roça, esse aqui é o charme dos ovos caipiras. Ele é dessa cor mesmo, viu, gente? É um ovo azul. Esse já vai para a cesta? Pode colocar na cesta. E essas galinhas, o senhor, são mansinhas, seu Humberto? Sim, tem algumas que não, né? Tem umas que é mais arisca, mas a maioria é mansa, já está acostumada com a gente, todo dia, né? Eu venho de manhã para tratar. O senhor já tem o cacoete com as bichinhas, já? Estou achando interessante, seu Humberto, aqui, ó, que elas estão de duas em duas no ninho. Isso é comum? É comum, porque elas gostam, parece que, de ficar uma próxima da outra até para botar. Não briga, não? Não, briga, não. Só quando está choca? É. Olha só, para produzir tanto ovo assim, para as galinhas botarem tanto assim, tem que ter uma alimentação bem assistida, bem regulada. Correto. Isso é o Humberto mesmo que faz, né, seu Humberto? O que elas estão comendo hoje? É, essa ração é um preparo de farelo de soja, farelo de soja, milho moído, né? É núcleo e calcário animal. Aí eu misturo tudo, umas 200 gramas de sal, 100 gramas de açafrão, 100 gramas de urucum, entendeu? Misturo tudo e aí eu formo, geralmente eu faço 100 quilos todas as vezes. Eu nunca tinha ouvido falar que colocasse açafrão e urucum na ração para a galinha. Isso faz o ovo ainda mais nutritivo, né? Mais nutritivo, correto. É tradição, né? A gente fala de galinha caipira, ovo caipira, o alimento orgânico, é tradição. Mas vamos falar sério, que essa imagem aqui não te leva lá para a sua família e o tanto que elas estão bonitas, hein, seu Humberto? Correto. Essas são as tradicionais mesmo, né? A galinha caipira, capoeira, né? Capoeira, isso. Galinha caipira, capoeira mesmo. Não tem, assim, não tem outro tipo de raça misturado não. É só caipira mesmo. Parte dos produtores continua trabalhando no plantio de mandioca, mas de acordo com o CPEA, a oferta está bem abaixo das expectativas. Segundo o CPEA, a oferta de mandioca continua abaixo das expectativas. Parte dos produtores continua avançando com o plantio, enquanto outros, ainda sem interesse pela comercialização, efetuaram a poda nas lavouras prontas para serem entregues. Os poucos mandiocultores interessados em vender raízes mais novas aumentaram os preços. A demanda pela raiz aumentou nos últimos dias. O preço médio nominal a prazo para a tonelada de mandioca posta a fecularia foi de R$ 332,14, uma leve alta de 0,3% frente à semana anterior. O Record News Rural de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto